Música Representar mais uma vez a sua comunidade de Lagoa do Serrote em Poço Branco Com seu chame e talento musical vai incendiar este auditório que recebe agora Bero Berenildo do Bregendão Sucesso Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Respetando em mim a saudade No raio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Música Mas não perdi E ainda a esperança Música Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém mas foi inútil Música Alguém está dizendo I love you baby Música Música Eu queria tanto nesse instante ter você Música Só pra te dizer Só pra te dizer Eu te amo Música Te amar é tão feliz E ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Música Te amar é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Música Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Música 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 Puxa vida que legal Música Estamos apresentando o Breguindão TV Agendão TV Agendão Eu dou o maior valor no cabacinho Ficou emocionado Dô o maior valor no cabacinho, viu pessoal Então Eu não sei não Parabenizar, né, meu amigo Berenildo Pelo belíssimo trabalho Que Veio fazer aqui Se apresentar na nossa web TV Agendão O auditório O menino é bom, não é? Música Sempre é um prazer estar com você aqui na nossa web TV Agendão Que Deus lhe abençoe Nessa sua caminhada artística Um alô para todos meus amigos Valeu, valeu, valeu Música Vou beber o que eu puder Eu não vejo outra solução O momento é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder Por favor não me leve a mal Música Música Música